Há um versículo bíblico que diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro sem critério, não temos um orçamento e gastamos, gastamos, gastamos e quando chega no final do mês, ao observar a nossa conta, ficamos desesperados, tá faltando dinheiro, tem gente que diz que falta dias no seu mês, porque não teve um planejamento, um controle, gastou, gastou, gastou e às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, gastou o dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, gastou em algo que não precisava, que podia ficar sem. Por isso, meu conselho hoje é, tenha um orçamento, coloque todos os itens no seu orçamento, coloque o valor que você recebe, o valor que gasta, entradas e saídas, receitas e despesas, para que você possa gastar o seu dinheiro de forma sábia, de maneira controlada, a fim de viver uma vida equilibrada. Pense sobre isso.